O batismo é muito bem, eu não quero saber de você Vai jogando sua chave pra lá, com você não vai mais me entender Já me perdi tentando encontrar, você se lembra o quanto eu chorei Só quis brincar com o meu coração Agora diz que quer, que não vai mais piar Que agora é pra valer, que é o melhor ao teu ser o meu Agora quem não quer, sou eu que vou ajudar Tem pouco e um sim, não dá mais pra valer Agora diz que quer, que não vai mais brincar Porque agora é pra valer, que é o meu lado, é o seu lugar Agora quem não quer, sou eu que vou ajudar E conto comigo sim, não dá mais pra valer Pode me provocar, eu não quero saber de você Com a chave pra valer, com você não vai mais me entender Já me perdi tentando encontrar, você se lembra o quanto eu chorei Só quis brincar com o meu coração Agora diz que quer, que não vai mais piar Que agora é pra valer, que é o meu lado, é o seu lugar Agora quem não quer, sou eu que vou ajudar E conto comigo sim, não dá mais pra valer Agora quem não quer, sou eu que vou ajudar E conto comigo sim, não dá mais pra valer Apresentação